Como eu digo ao meu coração Que você não volta mais não Como eu posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma cor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater? Entendi que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Todo mundo! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em mim E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor no coração que eu tenho Se você me deixar Não quero só nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas tão vazias sim Tudo vai virar soledão Se eu sobreviver desta dor Triste de perder meu calor E o dia seguinte do fim Nunca mais eu morro Cantando comigo! Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor no coração que não tem Se você me deixar Não quero só nem no ar Pode levar minha razão de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você E quem é que vai me achar Me pedir pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater E pede que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu não vou conseguir Prometo que só vou com vocês Só vocês! Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor no coração que não tem Se você me deixar O mundo pode acabar Porque de tudo que eu fiz E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você